Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso da loja virtual na Nuvenshop e na aula de hoje eu vou estar ensinando para você como configurar um botão pulsante nos botões de compras da sua loja virtual pela plataforma da Nuvenshop mas antes já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais então a primeira coisa que você precisa fazer é estar acessando o painel da sua Nuvenshop então para isso já no site nuvenshop.com.br basta vir no lado direito superior no botão acessar e clicar para acessar com seu e-mail e senha então já dentro do painel da Nuvenshop o que nós vamos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral vir na opção de personalizar e clicar no botão minha Nuvenshop então basta clicar para acessar com isso será aberto a página de layout da nosso tema e aqui nessa página já no começo vai mostrar o tema que nós estamos utilizando na nossa loja então o que nós vamos fazer aqui onde está seu layout atual do lado da direita vamos clicar no botão personalizar seu layout atual então basta clicar com isso agora seremos redirecionados para a página de personalização da nossa loja o que nós vamos fazer aqui primeiro é na página inicial que ele vai abrir aqui nós vamos descer um pouco e procurar qualquer produto que a gente tenha na nossa loja então ao descer ele já vai aparecer os primeiros produtos e o que eu vou fazer aqui é vir qualquer produto do seu lado você vai escolher qualquer produto que tenha na sua loja e vai vir no texto com o nome do produto então você vai vir aqui e vai clicar no botão em cima do texto após você clicar em cima do texto você será redirecionado para a página do produto se você clicar em qualquer outra parte como o botão de espiar ou a imagem ele não vai te redirecionar precisa ser no texto com o nome do produto então agora já dentro da página de produto você pode ver que o botão de compra ele é estático ou seja ele não se movimenta e o que nós vamos fazer é vir do lado da esquerda no menu lateral e descer até a opção de edição de CSS avançado vamos clicar e ao clicar será aberta uma parte com um campo para a gente preencher por padrão esse campo vem em branco então não tem nada escrito se não tiver você vai na primeira linha porém caso se o seu tiver que nem o meu que tem vários códigos o que você vai fazer é expandir o campo e descer até o final onde você vai descer até o final a última linha geralmente fica em branco e depois você vai dar um enter para pular e vai ser aqui que a gente vai adicionar o código do botão pulsante para fazer isso nós vamos utilizar o site do hostube.net o link dessa página está na descrição então basta descer na descrição e copiar e aqui o que eu vou fazer é nessa página vai ter um campo de script e um botão escrito clique aqui para copiar o script então basta clicar e ele vai clicar e copiar todo o código que está logo abaixo e agora podemos voltar para o nosso Nuvem Shop e aqui no campo de CSS na linha que a gente deixou em branco nós vamos clicar e dar um CTRL V para colar o código que a gente acabou de copiar feito isso agora basta salvar para isso vamos do lado da esquerda clicar no botão testar CSS então basta clicar e após clicar no botão testar CSS nós vamos clicar no botão à direita publicar alterações então basta clicar e prontinho após fazer essa alteração agora o botão já ficou com o efeito de pulsante então você pode ver que agora o botão de compra já está com o efeito de animação então quando alguém entrar na sua loja ela vai ver que o botão vai estar com esse estilo de ficar pulsando para chamar a atenção das pessoas e clicar nele para comprar produtos na sua loja então é isso com isso agora você aprendeu como configurar o efeito de botão pulsante na sua loja pela Nuvem Shop então essa foi a aula eu espero que essa aula tenha lhe ajudado se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso basta você clicar no botão abaixo valeu demais e fazer qualquer contribuição qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto nos vemos na próxima aula e tchau